Eu acho que se não houvesse a possibilidade do erro no skate, não teria graça. Ele não valeria a pena se só existissem acertos. Sabe aquele jogo sem graça que não oferece nenhum desafio? De tão fácil, sem surpresa, se torna monótono, sem graça? A surpresa no skate está em você partir para a manobra sem saber se vai conseguir. E de repente, todos os seus neurônios se organizam na mesma direção para fazer o corpo funcionar e acertar a manobra. Expectativa, frustração e realização. Tensão e relaxamento. A vida é assim. Inspirar e expirar. O pulmão se enche, tensiona e se esvazia, relaxa. O coração se expande e se contrai nos batimentos cardíacos que você nem faz ideia de como funciona essa bomba que faz o seu sangue circular levando oxigênio e nutrientes para turbinar aqueles mesmos neurônios que mandaram os sinais fazendo funcionar cada músculo envolvido no processo de acertar o movimento. Hoje eu consegui acertar algumas, mas nem sempre é assim. Não faz mal não. Não tem problema. O corpo precisa funcionar. E para isso qualquer movimento serve. Você só precisa ajustar a mente para aceitar o erro também. Faz parte. Fortalece e agita. Amanhã, com mais calma, a gente tenta de novo. Eu amo intensamente a agitação que o skate proporciona. Aquece, provoca e conforta. Sigo assim, fluindo nesse concreto vivo dos meus sonhos. Eu quero deixar você com mais um Alimento para o Pensamento. Cecília Meirelles, Cânticos, página 13. Não sejas o de hoje. Não suspires por ontens. Não queiras ser o de amanhã. Faz-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens. Em todas as existências. Em todas as mortes. E sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar a tua passagem. Ela prossegue. É a passagem que se continua. É a tua eternidade. É a eternidade. És tu. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.